Agora já estou do outro lado do rio, olha pessoal, ali é só pedrinha, pedrinha, a gente chama, eu fico dizendo que é diamante, porque como aqui já pegaram, sabe, aí olha como está, tudo pedrinha aqui, olha aí, olha que pedrinha linda, pega aí China, na mão, tem de toda qualidade pessoal, redondinha, parecendo uns ovinhos, olha, muito linda aqui, tudo pedra, tudo pedra, umas pedrinhas miudinhas, e aqui é uma piscina natural, forrada dessas pedrinhas, olha, o chão aqui da água, é com essas pedrinhas, gente, olha, olha, 4 meninos divertindo, aqui em cima tem mais pessoal, peraí, não joguem pedrinha não, que machuca, é muito linda, gente, a pedrinha, olha, para todos lados aqui, aqui é mais fundo, está escuro, está vendo, e as árvores, tudo alto, dentro do rio tem árvores, gente, olha, ali tem mais, olha que pedra linda pessoal, olha, olha que coisa mais linda do mundo, né, tem pedra de toda a diversidade, cor de rosa, branca, linda, olha, olha para essas árvores, dentro do rio, olha, elas são bem altas, e aqui a gente fica numa cabana, gente, o rio, essa piscina redonda, é debaixo de uma cabana de árvores, está vendo, as árvores se encontram, e aqui é sombra o tempo inteiro nesse lugarzinho, aí, né, eu estou com medo, eu caio com meu celular dentro da árvore, porque eu estou dentro do rio, ó, ó, olha a luz dentro do rio, aí, aqui tem, gente, aqui tem a correnteza nesse lugarzinho, quando eu paro ali, a correnteza querendo me levar, que é tudo pedra, ó, que está amassada assim, está vendo o vestígio, o vestígio da enxurrada, o vestígio da enxurrada é isso, ó, o mato todo dobrado, ali onde eu estava mostrando a vocês as pedrinhas, eu estava ali, meus filhos, onde o genio está, olha, é tudo pedrinha, pessoal, essas pedrinhas, pititicas, assim, ó, está vendo, olha, é linda, linda, os meninos estão encantados, ó, pedra preta, olha que bonita, oi, ó, 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 gente, essa preta aqui se destaca, ó, ó, deixa eu ver, tia, olha, olha, aí a dele é colorida, ó, todinha colorida, pessoal, ó, ó, foi ele que achou essa, ó, vai lá, que bonita, né, achei diamante, Oi, oi, olha, todo mundo lá achando pedra linda, tá com frio, João, tá tremendo, ali, ó, outro, deixa eu ver, tia, as que tu achou, ai, as bonitas dele também, ó, Estão jogando pedrinha, ai, já está ali naquela baixa, tem bananeira, estou dentro de um rio, pessoal, ainda, ó, não é gostoso? Muito bom, Deixa eu conversar com vocês aqui na água, espero que os meninos não venham estragar meu celular, né, ó, eu, ó, e eu aqui, ó, deitada nas pedrinhas, aqui na Chapada Diamantina, no antigo garimpo aqui, era uma área de garimpo essa área que a gente está, Rio das Larges, não olha meu celular, os meninos brincando, e eu no meio que não doidinha, ó, o meu netinho, e eu no meio que não doidinha, aaaaaaah, aaaaaaah, Estão brincando é de jogar a pedra. Que maravilha, pessoal! Descreve. Eles subiram. Achei uma branquinha, parecendo um ovinho. Tem de toda cor, pessoal. Olha. Ai, que gostoso. Que sensação deliciosa aqui dentro dessa água, Deus. Obrigada, Senhor. Olha meus cabelos aí na água. Olha. Rosa, tem pedra rosa, tem branca, tem preta, marrom. Tem de toda cor, pessoal. E aí, eu tô indo pra cá. Ei, tomei, tomei! A gente tá brincando de correio. A rala é a rala é a porta. Ai, tu quer? É, eu vou fazer aqui. Não joga pedra não meninos, não joga pedra não, eu sei gente, que eu quase extrai minha unha ali no barranco, a unha do pé, mas os meninos docinhos, descem ali. Ele está mais melhor, né, agora assim, ele mais melhor, que legal, gente, o meu caso vai passar no lá na água. Ele está piaçando, ele está piaçando, ele vai agredindo, está matando, não é gostoso, olha lá, Luiz, não estou ligada. Não, pai.